Deus está atrás de sarça, não que pega fogo e já apaga, mas daquelas que conseguem manter a chama do Espírito aceso. Deus apareceu não na sarça, Deus apareceu no fogo que estava na sarça. Tinha muita sarça, tanto que Estevão não fala sarça, ele fala sarsal, tinha muitas. Só que teve uma que pegou fogo, aquela que pegou fogo, Deus olhou e disse, tem uma pegando fogo, eu vou ali. Deus só se manifesta em sarça que pega fogo. Moisés está cuidando das ovelhas aqui e ele percebeu que pegou fogo aqui, mas como é algo natural, ele só que passou 10 minutos. Meia hora, uma hora, eu me virarei para ver. Não é qualquer sarça que você tem que parar para admirar, você tem que parar para admirar aquela sarça que já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos. E você olha, ela está lá ainda acesa, pegando fogo. Agora tem gente que surge lá uma sarça pegando fogo na internet de manhã, de tarde já tem 50 mil seguidores, no outro dia já apagou a sarça, não tem mais fogo. Agora Moisés diz, não, eu vou olhar essa porque essa faz tempo, que está pegando fogo e o fogo não apaga.